Olá pessoal, para você que assistiu o meu canal, vamos embora para um conteúdo hoje super sério, super importante que talvez você muitas vezes diga, eu não gosto desse assunto, mas se você é cabeleireiro, você tem que entender desse assunto eu estou falando diretamente para cabeleireiros profissionais ou iniciantes que estão em seu curso eu sei que meu canal aqui é aberto para todo mundo, qualquer pessoa pode assistir profissionais ou não mas eu vou direcionar esse vídeo diretamente para quem é profissional, que não entende aí da área e para você que não é profissional, você também vai entender, porque se você é cliente, você precisa saber o que eu estou falando aqui para possivelmente quando você for no salão, saber o que vai acontecer com o seu cabelo mas por que eu digo que é para profissional? Porque você só pode encher a sua boca para dizer que você é cabeleireiro se você é formado em um curso de cabeleireiro, tá? Eu sei que tem pessoas com anos e anos de experiência mas que não tem nenhum diploma, então a gente infelizmente não pode dizer que este é um cabeleireiro profissional formado, né? Com um curso técnico. Então acho que você está me entendendo e esse é o meu incentivo para você também, que mesmo sendo, tendo experiência de muitos anos procure um curso profissionalizante para você ter o seu diploma, né? E a sua formação lhe capacitando ainda mais eu sei que a experiência conta muito, né? Porque muitas vezes tem pessoas que são formadas em cursos e não tem experiência, não trabalham bem, né? E às vezes tem pessoas que não tem curso nenhum e trabalham muito bem mas me diga aí uma coisa, você iria num profissional que não é formado, né? Que não estudou tecnicamente para aquilo ali então é a minha dica para você que está começando agora, conclua seu curso, procure um curso se você ainda não tem para você se capacitar e ser um profissional qualificado e encher a boca e dizer eu sou cabeleireiro profissional, tá certo? Mas vamos embora que esse conteúdo agora se aproveita também para quem não é profissional na questão de saber o que vai acontecer com o seu cabelo, né? porque muitas vezes você senta na cadeira do cabeleireiro e não sabe o que vai acontecer esse é um vídeo que já está no meu canal há muito tempo, mas eu estou repaginando ele inclusive eu estava vendo o vídeo antigo e ele está com o áudio atrasado, então eu tenho que repaginar ele para vocês como eu falei, é um assunto chato, mas que você tem que saber e muitas vezes a gente passa pelo curso de cabeleireiro, não entende como foi meu caso sabe aquela questão assim de terminei o curso, mas aquele negócio ali eu ainda não dominava pronto, esse aí foi o meu caso, né? porque eu acho que eu vi, não foi tão bem explicado no curso que eu fiz e eu fui aprender depois, e depois que eu aprendi minha cabeça assim, bum, abriu e hoje eu vejo a importância que é a gente saber sobre pH capilar, tá certo? o pH capilar nos auxilia em muitas coisas, no salão, na verdade em tudo, né? o serviço que a gente vai fazer, a gente tem que entender do pH, que na verdade é o potencial de hidrogênio que é isso aí, para resumir de forma bem simplificada para vocês entenderem como eu entendi também é uma escala que ali você vai saber em que lugar está ali aquele produto ou até mesmo o cabelo, né? e saber trabalhar corretamente ou saber o porquê e como que os produtos estão agindo eu queria ter baixado uma planilha aqui, mas eu não consegui, tá certo? para mostrar para vocês a escala do pH, mas ele é super fácil rabisquei aqui no papel e vou mostrar para vocês ou melhor, rabisquei aqui, né? no meu quadrinho do José Miguel para vocês entenderem se vocês botarem no Google escala do pH vocês vão ver aí vários formatos de escala mas todos com a mesma informação, tá certo? eu resumi aqui de forma bem simplificada para vocês entenderem tá meio bagunçadinho, mas vocês vão entender ó, a escala geralmente é de 1 a 12 ou de 1 a 14, certo? vamos fazer de 1 a 12 para ficar mais certo do 1 ao 7 nós temos os produtos ácido e do 7 ao 12 nós temos os produtos alcalinos na verdade o 7 ele fica no meio porque ele é o que? neutro, tá certo? você nunca mais vai esquecer isso ácido, quando a gente fala a palavra ácida geralmente a gente associa uma coisa ruim muito forte, alguma coisa pelo menos eu associa uma coisa assim corrosiva, né? destrutiva, ácido então por muito tempo isso me confundiu mas na verdade na questão de cabelo de pele do nosso próprio corpo a questão os componentes ácidos na verdade eles são bons, né? não são vilão, eles são bons e do 7 para frente que são os alcalinos que pelo menos na minha mente aparenta ser uma coisa assim ai, tão boa alcalina uma água super alcalina pelo menos na minha mente eu tenho esse pensamento e na verdade são questões mais fortes mais agressivas aqui sim são os agressivos então primeiro vamos memorizar tudo que é ácido teoricamente é para benefício tá certo? o nosso estômago quando ele quando a gente ele está acidificado ele está ali agindo no funcionamento bem melhor para o nosso corpo quando ele é alcalino a função do nosso estômago já é bem diferente agora se tratando de cabelo tudo que for ácido tende a ser mais saudável e bom para o cabelo tudo que é alcalino tende a ser mais agressivo para o cabelo tá certo? então vamos lá do 1 ao 7 nós temos os ácidos e do 7 ao 12 nós temos os alcalinos tá certo? vamos memorizar agora o 7 ele é neutro ele está lá no meio do caminho ele nem é um nem é outro ele é neutro então do 7 para baixo todos os produtos de cabelo que for do 7 para baixo eles são ácidos então eles são para fechar deixa eu botar aqui para vocês vamos lá os ácidos no cabelo produtos ácidos no cabelo eles fazem o que? fecham então vamos lá produtos ácidos eles fecham e produtos alcalinos eles abrem mas abre o que Liliana? a cutícula do cabelo tá certo? então todos os produtos que forem ácidos ácidos que aparenta ser uma coisa ruim na verdade é uma coisa boa para o cabelo eles fecham a cutícula do cabelo então todos os tratamentos capilares são ácidos agora em que escala que em que número ele vai estar vai depender de cada produto né? e a sua função do 7 para cima são produtos feitos para abrir o cabelo abrir a cutícula por isso que eles são mais agressivos porque eles vão mexer ali na estrutura do fio vão dilatar ali as cutículas do nosso cabelo e dependendo da forma que você vai usar se não usar corretamente vai estourar porque aquele produto no cabelo abrindo, abrindo, abrindo vai estourar aquele cabelo e os ácidos já fazem o contrário selou fechou não tem como estourar porque uma porta fechada ela não passa naquilo né? então as cutículas depois que ela fechou pronto ali ela para então os produtos que são ácidos que são para fechar chega ali naquele no máximo que ele pode chegar do fechamento da cutícula ele parou já os produtos alcalinos não quanto você deixar no cabelo ele vai estar agindo e vai estar abrindo e vai estar abrindo até aquele cabelo estourar vocês estão entendendo? resumindo tabela do pH vai do 1 ao 12 mais ou menos do 7 ele é neutro do 1 ao 7 são ácidos são bons são para fechar e do 7 ao 12 né? são produtos não é que sejam ruins que se usado corretamente são para o benefício do cabelo mas são produtos mais agressivos que são para abrir vamos entender agora quais são os produtos que se encaixam aqui e quais são os produtos que se encaixam aqui para vocês entenderem como eu falei para vocês os tratamentos eles se encaixam aqui ó na casinha dos ácidos quem são eles? primeiro o 7 vamos começar aqui do 7 geralmente quando você ouve falar shampoo neutro né? quer dizer que o shampoo está aqui significa que ele é maravilhoso? muita gente se engana ai porque ele é neutro ele é maravilhoso não meu povo porque depende do cabelo se o cabelo está mais acidificado um produto que é neutro ele tende a abrir entendam comigo? se o cabelo está acidificado ele está por aqui ó que são os cabelos que estão progressivas né? os cabelos que são bem selados ele está acidificado ai você usa o shampoo o que? neutro o neutro está aqui no meio então ele é maior do que todos os ácidos então se você usa um shampoo neutro no cabelo que está acidificado o que vai acontecer? vai abrir aquele cabelo então um produto neutro não vai funcionar para todos os cabelos em que ele vai funcionar? geralmente em cabelos sem química nenhuma é onde o shampoo neutro vai usar então já vai descartando ai do seu lavatório o shampoo neutro para usar em todo tipo de cabelo não serve para todo tipo de cabelo tá certo? e ai do set para cima é shampoos alcalinos existem? sim os antes resíduos eles já passam aqui ele tá do set mais pra cá um pouquinho que são o que? para abrir a cutícula por isso que os produtos os shampoos antes resíduos eles são mais agressivos né? e não é para ser usado em toda situação é a mesma coisa aqui ó um cabelinho com progressiva que tá ali selado ou com alisante de amônia né? que ele chegou aqui no alcalino mas depois ele fechou com o neutralizante ele tá selado cabelos com alisamento que estejam selados você vai botar um anti resíduo o que você vai fazer? abrir cutícula então ali você vai tirar nutrientes lipídios a hidratação do cabelo né? então pode ressecar o cabelo por isso que não se deve usar shampoo anti resíduo diariamente né? o anti resíduo é para uma função específica tá certo? então alguns shampoos passam aqui um pouco do set e eles se tornam alcalinos que é pra abrir bem a cutícula tá certo? então vamos lá pra outros tipos de produtos os produtos ácidos máscara de hidratação geralmente uma boa máscara de hidratação ele tá entre o 3 e o 4 né? uma máscara de hidratação com pH 5 também é boa mas quanto mais ácida a máscara de hidratação mais ela vai selar aquela cutícula melhor vai ser para o cabelo tá certo? quanto mais alcalino o produto vai abrir então quem está nessa família aqui é os shampoos de tratamento aí não existe shampoo pra tratar existe por quê? porque ele tem um pH mais baixo então ele não vai abrir tanto essa cutícula ele vai lavar aquele cabelo tirando a sujeira sem abrir as cutículas então geralmente os shampoos de tratamento estão aqui geralmente geralmente não sempre né? as máscaras de tratamento estão aqui então quanto mais baixo o pH da máscara mais ácida ela é melhor para o cabelo por isso que é bom você entender sobre pH porque quando você vai comprar um produto você vai logo pra onde? por pH aí o vendedor tá dizendo que aquela máscara ali tá mais barata do que a outra mas a que tá mais barata ela tem um pH mais alto e essa aqui mais cara um pouquinho ela tem um pH mais baixo então ela vai tratar mais eu vou escolher essa então é muito bom a gente entender o pH nessas horas pra gente comprar produto pra aplicar produto no cabelo da cliente então deu pra entender? e onde estão as progressivas ácidas? estão aqui elas também estão aqui geralmente a maioria das progressivas ácidas são a base de carboxisteína ácido gliopsílico perdão tem alguns de carboxisteína mas tem também algumas que a base principal dela é ácido gliopsílico como o nome já diz ácidos onde é que ela está? aqui então as progressivas que são pra selar os cabelos selar as possíveis onde é que elas estão? aqui então quanto mais ácida a progressiva melhor vai fechar mais aquela cutícula e vai alisar mais aquele cabelo então as progressivas estão por aqui por que eu digo por aqui? não está no canto fixo porque depende de cada marca a quantidade de ácido que tem cada produto mas elas são da família dos ácidos e o formol Liliana onde é que o formol está? o formol também está por aqui porque não sei se você sabe mas o formol também é um ácido ele é da família dos ácidos ele é um ácido porém ele é um ácido um pouco diferente porque ele não consegue agir por dentro da cutícula ele age só por fora da cutícula selando aquela cutícula por ele ser ácido ele sela a cutícula mas o formol também é um ácido então significa que todos estão abaixo do set dependendo da marca do produto da quantidade do ácido vai depender também em que posição do pH ele está vocês estão entendendo? eu acho que está dando para entender então vamos lá resumão quem são os produtos ácidos tratamentos shampoo de tratamento que é um pouquinho mais para baixo e as nossas queridíssimas progressivas são ácidas aí Liliana agora quem são os alcalinos dos sete para lá primeiro aqui vem o comecinho shampoo anti-resíduo como eu falei para vocês ele tem o poder alcalino de abrir a cutícula do cabelo por isso que se o cabelo estiver fragilizado e você usar o anti-resíduo vai danificar se o cabelo estiver saudável com a cutícula super selada e você ficar usando o anti-resíduo também vai danificar mas vamos lá o anti-resíduo ele está aqui por aqui mais ou menos certo? depois dele vão estar quem? as colorações de amônia né? porque a amônia ela age no fio abrindo aquela cutícula para poder fazer uma transformação dentro do fio então coloração é alcalino é por isso que você não pode não deve e não vai fazer coloração nem descoloração no mesmo dia da progressiva e se você faz pare agora porque você está usando a progressiva que está bem por aqui aí no mesmo dia você vai pintar aquele cabelo ou descolorir lá vai você estourar esse cabelo todinho a conta uma hora vai chegar ai mas eu faço e não acontece nada um dia acontecerá e Deus queira que não seja nada tão grave tá certo? então não se deve de jeito nenhum fazer coloração nem mechas no mesmo dia das progressivas é possível fazer depois? com certeza mas isso aí é tema para um outro vídeo tá certo? e ai Helena mas eu vou usar uma coloração sem amônia no mesmo dia não vai não vai porque ela não tem amônia mas ela tem algum outro produto alcalino que vai agir ali para fazer aquele pigmento penetrar no fio vocês estão entendendo? então esqueçam meu povo pare com essa história de fazer duas químicas opostas que agora vocês entenderam né que a progressiva ela é ácida e coloração e descoloração é alcalino então são opostas parem de fazer progressiva ou duas químicas opostas no mesmo dia ai eu posso fazer uma progressiva e um tratamento em cima claro que pode porque as duas são ácidas né então claro que pode agora tratamentos opostos químicas opostas não pode e não deve e se você é cliente e está assistindo esse vídeo entendeu? porque que não pode pintar e descolorir no mesmo dia da progressiva deu para entender deu para entender quem mais está por aqui subindo aqui na escala se lembre que quanto mais alcalino mais agressivo para o cabelo quem são? vamos lá são por resíduos aí depois a gente vem com quem? colorações com amônia ou sem amônia porque ela vai ter alguma outra coisinha aí alcalina para colorir esse cabelo depois quem é que vem? os descolorantes e os alisantes de amônia ou guanibina por isso que descoloração estoura cabelo quando passa no tempo né você bota uma mechinha aí maravilha está perfeita fechou lá o papel esqueceu um pouquinho passou da hora quando você puxa o cabelo está estourado porque aquele produto altamente alcalino entrou naquela cutícula trabalhou onde tinha cavou o que tinha de cavar foi tirando o que podia tirar e o cabelo não aguenta ele faz o que? ele estoura do mesmo jeito com os alisantes de amônia ou guanibina ou daquela comida lá dos dos alcalinos eles vão abrindo a cutícula vão transformando ali por dentro do fio e aí você esquece de tirar ou deixa passar da hora aquele cabelo não vai aguentar e vai partir porque não tem cabelo que resista a um produto alcalino por muito tempo ou então não quebrou no dia está perfeito fez um alisamento de amônia maravilhoso como é super possível fazer mas no retoque aonde já foi liso encostou ali aonde está a virgem que você botou o produto na parte virgem aí encostou que não tem como não encostar o virgem está aqui aí você encostou e já está alisado por isso que há partida do cabelo por isso que o cabelo parte por isso que o cabelo quebra geralmente no retoque de amônia sempre quebra por mais que você não veja mas quebra porque alguns fiozinhos não suporta encostar ali aonde já foi alisado encosta a amônia novamente então deu para entender os alcalinos eles abrem o fio vão agindo ali por dentro até estourar por isso que produtos alcalinos tem hora para tirar do cabelo tá certo os ácidos também tem hora para tirar do cabelo mas a gente não se preocupa tanto mas os alcalinos meu amor se você não tirar na hora certa já era acordou um bebezinho então se vocês ouviram um bebezinho por aí é lindinha que acordou meu povo esse canal é assim vocês vão ver meus filhos nos vídeos porque o nosso salão é em casa então a gente se vira nos 30 não é isso então deu para entender aí o PH eu acho que deu para entender deu para entender o porquê que você precisa entender do PH porque chegar um cabelo com progressiva no seu salão aí você já vai lembrar opa o cabelo é ácido aí a cliente mulher eu queria abrir umas mesmas tem como ter se o cabelo estiver saudável se você obedecer o tempo de pausa correta entre uma química e outro se você usar o produto apropriado para descolorir um cabelo acidificado que isso aí é tema para um outro vídeo também é possível então eu espero que vocês tenham entendido a questão do PH capilar que é extremamente importante tá certo resumindo os ácidos são para tratamento de selagem dos fios né e os alcalinos são para abrir descolorir transformar pigmentar né então as químicas pesadas são alcalinas e as químicas para selar o cabelo para tratar são os produtos ácidos tá certo hoje estou falando de forma bem resumida sem linguagem aqui científica nem termo científico é para vocês entenderem o quão importante é o PH capilar então espero que vocês tenham compreendido qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostou deixe o seu legal se inscreve aqui no canal e aguarde que eu gravei esse vídeo porque teremos outros vídeos associados a esse tá bom então até o próximo vídeo tchau 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 tchau